Olá, bem-vindos a mais uma entrevista do Fundo do Baú. Vamos conhecer hoje mais recordações dos nossos entrevistados e essa é muito especial. É uma mulher conhecida pela especialidade dela, que é a etiqueta e, por que não dizer, a educação. Ela é uma jornalista, já trabalhou em várias revistas, também na televisão, mas se celebrizou como escritora. Já são 21 livros publicados e o 22º está saindo ainda este ano. Ela é considerada uma mulher chique, elegante, a começar pelo nome. Cláudia Matarazzo. Cláudia, muito bem-vinda, muito obrigada por participar aqui do nosso Fundo do Baú. Muito obrigada a você, Lu. Você sabe que cada vez que eu ouço alguém falar assim mas ela é fina, ela é chique, é elegante, eu dou uma risadinha por dentro, porque em casa, na minha família, e aí tem essas coisas de família, né? Eu sou a piada da menos elegante, da mais que improvisa. E eles não se conformam que eu escrevo sobre esse assunto, porque eles falam para mim como é que pode, eu falo, está vendo? Quando a gente estuda o assunto, a gente pode falar a respeito, sim, porque em casa, realmente, eu era a mais rebelde, né? A menos ligada nessa coisa da forma. Você está falando da família o quê? Da família Matarazzo mesmo? Da família Matarazzo, lógico, né? Sim, o Titilo, ele era seu tio-avô, é isso? O Titilo era irmão do meu avô. É, o Titilo era irmão do meu avô e meu padrinho. E eu convivi com ele muito, de maneira muito próxima, até os 18 anos, quando ele morreu, porque esse, sim, era uma figura muito diferente do resto da família e eu me identificava muito, porque eu tinha uma alma um pouquinho mais boênia, eu questionava muito, eu gostava de cantar. Tem uma história, ele me pagou as aulas de canto, porque minha mãe se recusava a pagar aulas de canto para mim, dizia que eu não ia ser uma Maria Callas, então, para que eu queria aprender a cantar? Se não era para cantar a ópera, vai cantar o quê, né? Se não era para cantar a ópera, vai cantar o quê, né? Não pode. Exatamente. Aí o Titilo falou, imagina, ele era muito artístico, um cara que trouxe a Bienal de São Paulo para o Brasil, né? Ele falou, deixa que eu te pago. E por baixo dos panos, ele pagava aulas, a gente convivia de uma forma muito gostosa, né? Então, ainda bem que existia essa criatura na minha vida durante a infância e a adolescência, porque a Tereza não era fácil. Hoje ela está mais fácil, mas não era muito fácil, era uma libanesa, assim, muito ortodoxa. Ela quem era? Sua mãe? Minha mãe. Ah, durona, né? Duroníssima, durona, muito pé no chão, o que até é muito bom também, né? Mas até hoje ela puxa a gente para a razão, assim, e fala as coisas na lata, que é também um pouco papel de mãe. Hoje eu entendo, mas quando você é criança e muito sonhadora, isso é complicado, né? Agora, que curioso, né? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Então, a Cláudia Matarazzo é a menos ligada aí nas tradições ou na finesse, no nome Matarazzo. Aliás, por falar nisso, você é irmã do André Matarazzo, que já foi secretário do Estado de São Paulo e que já participou também no fundo do baú. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. A gente fez um especial sobre as eleições. O André Matarazzo, irmão da Cláudia Matarazzo, era um dos candidatos a prefeito. Então, ele gravou esse programa com a gente, super interessante também. Está aqui para quem quiser assistir. São só vocês dois, Cláudia? Você e o André? Não, nós somos quatro irmãos. O André e eu somos os do meio. A primeira, temos a Camila, que é a mais velha. Ela é decoradora, designer de interiores, arquitetura e tal. Ela lida com essa coisa da beleza, das casas, etc. O André é logo depois, dois anos depois. Eu, logo depois do André. E depois, oito anos mais nova, tem uma irmã, a Paula, que mora em Miami e que é fotógrafa, que também é curadora de arte. Eu e ela somos a parte um pouco mais artística da família. E o André é o cara do fundo do baú mesmo, porque ele é quem salvaguarda o nome da família, as recordações, ele sabe tudo, conhece tudo. Enfim, nós somos... Não é que a gente não liga, mas a gente não tinha esse interesse quando criança. E o André era muito focado e muito próximo dos tios mais velhos. Então, ele ficou com essa memória familiar muito forte. A gente, um pouco menos, claro. Depois, a gente fica adulto, vai pesquisar, vai atrás. Sim, claro. Desperta esse interesse. Por falar nisso, que objetos você separou para a gente? Pedi três objetos. Lembrando que temos um quarto objeto que vai ser exclusivo para os membros do canal. Se você ainda não é membro, apoie o canal. Seja aí um parceiro nosso, contribuindo mensalmente um cafezinho por mês. Você já se torna um membro do canal e tem várias vantagens entre elas. Ver primeiro esse quarto objeto. Mas vamos começar, então. Cláudia, você escolhe. Você tem três objetos para mostrar para a gente agora. Vamos começar. Bom, eu tenho aqui... Pois é, eu tenho aqui uma família. O mais antigo. É o mais antigo dos objetos que você pediu. Que é justamente... É uma caixinha. Ela tem um valor afetivo muito grande para mim. Essa caixinha aqui. Uma caixinha de marfim. Ela vivia no criado-mudo da minha mãe. Agora, você imagina para uma criança uma caixinha com um esquilinho, com uma cara de esquilinho de fábula, sabe? Eram aquelas ilustrações de livro. Não sei se dá para ver, está vendo? E ela é toda entalhada, com o mesmo esquilinho. Eu olhava aquilo todo dia. Eu ia para a cama da minha mãe, assim, e a caixinha estava lá, pertinho. E namorava com a sua mãe. Ela me deu para brincar. Olha, está aqui. Linda, linda. E aí, ela não... Mas ela não me dava, assim. Ela deixava brincar. E aí, quando eu fui morar sozinha, ela me deu a caixinha. Então, para mim, foi uma coisa assim que ficou... Aí ficou no meu criado-mudo. Hoje ela está aqui na minha sala. E aí, ela foi ganhando irmãos de marfim. Quando eu casei, meu marido trouxe esse. Que é uma coisa de... Esse aqui é um objeto em três, tá? Depois a gente tem mais dois. E aí, veio a família do marfim. Que esse aqui é o marfim ecológico. Eu trouxe de Manaus, imagina. Isso aqui é jarina. É uma... É um marfim ecológico mesmo, que a gente tem aqui no Brasil. É muito parecido. Se você não conhece, você não vê a diferença. Então, aí ficou uma familiazinha agora. Para juntar com a caixinha do esquilo. O marfim é hoje proibido, né? No mundo, porque justamente... Exatamente. ...dos animais. E muitos deles são mortos. Ainda são, infelizmente. Porque há o contrabando. Só para retirar a presa. O que é uma tristeza. Hoje você nem pode mais ter nada de marfim. Que lindo esse... Que lindo esse... Essa jarina, né? Que você falou. Que que lindo essa... Chama jarina. E aí, tem muita bijuteria de jarina. No Nordeste tem muito. A gente procura nas feiras de artesanato, tudo. E a gente encontra coisas maravilhosas. É realmente uma opção. E é super sustentável, ecológico. Um preço super acessível. Não é preço de marfim, né? Enfim. É uma opção. Você falou do seu marido e dessa coisa de trazer uma recordação de viagem. Vocês gostam de viajar? Já viajaram bastante? Tem esse hábito mesmo de trazer peças especiais dos lugares que visitam? Isso é uma marca, assim, para vocês? Ah, muito, viu, Lu? Isso é... Bom, meu marido, ele morou grande parte da vida na Itália. Ele é ítalo brasileiro. Nasceu aqui, mas ficou até os 20 anos, 20 e poucos anos na Itália. E agora, desde que a gente casou, há 30 e pouquinhos anos, está aqui. Mas com essa história das famílias serem italianas, a gente ia, antes da pandemia, praticamente todo ano, porque tinha família lá, ficava na casa de família, enfim. Passávamos um mês por ali, né? Itália, outros países, enfim. Agora, desde a pandemia, estamos quietinhos aqui. Mas a gente... Ele viaja muito e nós gostamos, sim, de trazer coisas. Até tem histórias engraçadas. Tem um lustre aqui, é que agora não dá para virar a câmera. Que a gente trouxe de Roma. E que é um lustre enorme, é uma coisa grande. E que o vendedor convenceu ele de que ficava pequenininho na caixa. Era uma caixa imensa. Que andou com a gente de carro pela Itália por um mês. E depois tivemos que trazer meio que no ombro. Mas valeu a pena. Está aí o lustre. Está aí há 15 anos. É aquele trampo, né? Tem coisa que a gente gosta, acha linda. Mas pensa justamente isso. Como é que eu vou levar? Esse é que é o problema. E eu sei que você tem outra peça aí, grande também, que foi de viagem, né? Tem. Essa, inclusive, essa também é de família. Era uma peça do meu avô, do nono. Que ficava... Nossa, ela é pesadíssima. É uma cabeça de Jade. Que também, acho que hoje, não poderia trazer com essa facilidade. É uma cabeça de Jade, é linda. Chinesa. É uma peça antiga, né? Ficava no apartamento do meu avô, na Itália. Em Roma. Aí, o que aconteceu? Meu avô morreu. Eu tinha acabado de casar. E meu pai virou e falou, olha, nós vamos vender um apartamento. Não tem nada de muito valor lá. Mas aquela peça que está lá, você traga para cá. Tá bom. Agora, é pesadíssimo isso. Aí, pergunta na hora de passar na alfândega da Itália para o Brasil. Que é um absurdo, se você pensar hoje. É obra de arte, não pode trazer. É complicadíssimo. E o Fernando passou uma lábia no cara. Ai, porque mama quer que eu traga. Mas uma coisa assim, uma lábia do outro mundo. E veio a cabeça com a gente. Mas também trazida a duras penas. E eu xingava. Aí, ficou com meu pai muito tempo. Chegou um certo momento. Eu virei para o meu pai e falei, escuta. Mas deu tanto trabalho trazer. Você vai me dar essa cabeça que eu acho linda. E aí, veio para a minha casa. Hoje, ela mora aqui atrás. Ela fica num lugar especial aqui na sala. E o seu avô comprou essa cabeça lá na China? Então, meu avô comprou na China, claro. Numa época, estamos falando aqui de... Teve um momento no século XX, anos 30, 20, que essas coisas, tanto chinesas quanto japonesas, tinham uma moda, né? Era uma moda importante no mundo. E aí, ele comprou. E como ele morava na Itália, eles tinham casa na Itália, era uma coisa muito comum, né? Se viajava, trazia. As pessoas viajavam também de navio. Os baús iam cheios de coisas. Não tinha essa coisa de alfândega como hoje, assim, né? Era bem diferente. Hoje é até curioso, né, Cláudia? Porque alguns objetos assim, eu não sei, hoje os preços estão muito inacessíveis de tudo, praticamente, né? E há uma ostentação muito, né? Não há esse carinho, essa admiração pela peça, pelo trabalho. Hoje, muita gente tem por ter, para mostrar que tem, né? E não por curtir aquilo que tem, que comprou numa vida, né? Bom, eu brinco, porque eu costumo dizer que hoje a gente tem... É a era das grifes, né, Lu? E aí, assim, são objetos, por exemplo, que às vezes eles não têm nem valor pelo trabalho em si. São objetos industriais, feitos em fábrica, mas como tem uma grife, tem uma marca, aí colocam um preço lá em cima. Mas se você for pensar, parar para pensar, a gente está numa era de quinquilharias feitas em série e muito caras, né? Então, realmente, eu tenho... Eu questiono muito, eu sou meio rebelde e muito pão dura, sabe? Eu acho que a gente... Claro, se você tem o privilégio de herdar uma coisa dessas, bacana, ok. Agora, de repente, a gente gastar um patrimônio por uma coisa que não é única, não tem um trabalho em cima, não tem um valor afetivo, é a marca pela marca, não é que é arte, não estamos falando de arte, né? Aí eu questiono bastante. É descartável, né? É descartável. Hoje, muita coisa é descartável. Agora, aproveitando o ensejo, você é uma pessoa conhecida pela etiqueta, por falar de etiqueta, de bons modos, como se dizia antigamente. Isso é ser elitista? As pessoas te veem como uma mulher da elite, elitista? Olha, eu acho que não, porque a minha... Inclusive, a minha hashtag é Cláudia Descomplica, né? Então, eu acho que isso já não tem a ver com elitismo. Eu acho que... E eu mesma, Lu, não gosto da palavra etiqueta, mas não tem outra, não inventaram outra. Porque a gente... A etiqueta está dentro do comportamento, mas não é... O comportamento em si é uma outra coisa, é muito mais abrangente. Então, eu gosto de falar que eu falo de comportamento de uma forma geral, especificamente de etiqueta, mas no sentido da etiqueta que facilita o relacionamento, que torna a vida mais funcional. A etiqueta que faz com que o mundo todo consiga se relacionar melhor, porque hoje a gente tem um mundo globalizado, e as relações ficaram muito rasas, muito rápidas, por conta das relações virtuais, né? Da tecnologia, e muito aos soluços, aos trancos. Porque você repara, as pessoas se comunicam por mensagem, mensagem curta, áudio mais curto ainda, então fica muito difícil a comunicação. Então, quando eu falo de etiqueta, não é aquela etiqueta de Luiz XIV, do século... A galera que vai contar, né? É, não tem nada a ver. A gente está falando de uma etiqueta contemporânea, que é para facilitar a comunicação, para tornar mais eficientes as relações de trabalho, e fazer com que as culturas se integrem, porque a gente tem muitas culturas e muitas tribos se comunicando, graças a Deus, né? Essa relação ficou muito mais democrática, mas muito mais atrapalhada também. Então, a gente precisa... Essa etiqueta contemporânea, ela é um denominador comum, ela facilita muito. E eu gosto de acreditar, aliás, eu tenho certeza, porque a minha rede social é o Instagram, e os seguidores todos, eles têm uma interação muito frequente comigo, então não acredito que me vejam como uma coisa lá em cima, não. Eu gosto de acreditar que a gente está conversando todo dia de igual para igual. Agora, Cláudia, o que te choca mais hoje em dia nos modos, ou na falta de modos, e nos costumes de hoje? Porque mudou muito, muito rápido, né? O que você olha assim, que você fala, nossa, que decadência? Olha, Lu, tá, então, muita coisa, né? É difícil porque é muita coisa, não é? Porque é difícil pensar... É muita coisa que está ruim, mas também a gente tem que ser otimista, porque não dá para você achar que o mundo vai acabar e eu vou acabar junto, pelo amor de Deus. Eu acho que tem, claro, a gente perdeu e muito os conceitos de valores. A gente perdeu os valores, assim. Você ter atenção com a outra pessoa, a gentileza, a delicadeza, isso foi se perdendo. Porém, quando você consegue passar para as pessoas esse conceito e fazê-las entenderem por que é necessário, elas suspiram aliviadas. Então, esse resgate é muito importante, né? Então, hoje mesmo, eu fiz um post que elas estão falando, nossa, é verdade, é verdade. É uma coisa simples, que é a coisa assim, existe uma etiqueta de provador. Você entra num provador de loja com cinco peças, você prova tudo, mas você não larga no chão. E as pessoas largam muito no chão. Isso foi um pedido que me fizeram, mas pelo amor de Deus, as pessoas estão perdendo a louça, elas largam a roupa no chão, deixam tudo imundo, cheio de fio. E pior, entra o marido ou entra a mulher dentro do provador para ver a roupa no outro, o fofo, a fofa, e não percebe que tem outras pessoas no provador. Então, como assim, né? As pessoas estão perdendo um pouco essa noção. Agora, também porque não há tempo. Hoje a vida é muito atrapalhada, muito corrida, ninguém para para pensar nessas pequenas coisas. Mas é uma questão da gente ir resgatando e conversando e criando um canal, porque durante quatro, cinco décadas, a prioridade foi, você precisa produzir, você precisa ganhar dinheiro, e você precisa se empoderar. Isso foi dos anos 70 até agora. Então, pensa, são quase 50 anos. E eu falo com muita convicção, porque eu vivi isso. Eu tenho 63, eu vi essa mudança acontecer. Então, eu acho que a gente tem esperança, sim. Muitas coisas pioraram, mas podem melhorar. Não há nada que piore tanto que não possa melhorar, pelo amor de Deus. esperança, né? Bom, vamos ao objeto. Esperança. É uma história também de viagem, não é? Ah, o quadro é a história de viagem, é verdade. Bom, esse quadro é um quadro grande, muito grande. Não dá nem para tirar da parede, é pesado, mas é uma questão de mostrar. O que tem de específico nesse quadro? Esse quadro foi engraçada a história, porque também foi essas coisas. Eu estava viajando com o Fernando, nós estávamos em Nova York, e tinha uma feirinha de rua. E aí, o frio do cão, a gente parou, ele parou, viu essa tela no chão e falou para mim, em italiano, né? Falou, ah, o que você está pensando? O que você acha? Gosta, não gosta, não sei o quê? Eu respondi em italiano. Aí, o cara, que era o artista, falou, começou a falar com a gente em italiano. Ele, por educação, falou um pouquinho em italiano, e aí começou a falar comigo em português, porque não era para o cara entender, né? E aí, o que você acha? Leva, não leva, não sei o quê. Aí, o cara pegou e passou para o português. Aí, o Fernando deu risada, falou, escuta, afinal de contas, de onde você é, que você está aqui em Nova York? Bom, para resumir, ele chama Miguel Engolia, hoje, infelizmente, faleceu, e falou, eu sou argentino, mas eu morei muitos anos no Brasil, agora eu estou aqui, e não sei o quê. E o Fernando se apaixonaram, os dois começaram a conversar, ele levou o quadro, terminamos a tarde no estúdio dele, onde ele tinha outros quadros muito bacanas, muito legais, e, graças a Deus, esse quadro não era um quadro, ele estava fora da tela, então, a gente trouxe enrolado, tal, foi um trampo também, porque era compridíssimo, era um canudo muito comprido, mas veio, e depois, todo ano que a gente ia para lá, a gente ou passava no estúdio, conversava, demos mais um quadro dele de presente de aniversário de casamento para um casal de amigos, e também para uns amigos nossos que mudaram, abriram o escritório, e aí demos um outro desse também para ele. Enfim, acabou se tornando um amigo muito querido, e a gente sempre lembra dessa história, que a gente falou assim, é argentino e brasileiro, não tem jeito, porque eles falam tudo quanto é língua, eles dão um jeito de se enturmar. E eles se enturmam, né? Curioso que o Rony Von, que gravou também com a gente o Fundo do Baú, também vou deixar aqui em cima para o pessoal conferir a entrevista do Rony, que foi muito bacana, os objetos dele, e ele estava citando justamente isso, que ele, muitos presentes que ele ganha, e eu fiz uma associação aí com esse quadro de vocês, não foi um presente, mas enfim, é a lembrança de alguém, né? Então é aquele objeto que ele faz questão de manter ali, e até de expor na sala, enfim, pela lembrança que traz daquela pessoa especial ou daquele momento inusitado como esse que vocês viveram, né? Bacana estar viajando e estar aberta a esses encontros inesperados, né? É, isso é o Fernando, porque você sabe que eu, apesar de eu ser comunicadora, de eu falar muito, na nossa profissão, a gente se comunica, eu na vida, eu sou muito quieta, eu fico na minha, e eu sou capaz de viajar, assim, três dias e não conversar com ninguém, porque se não falam comigo, eu não vou falar com ninguém, mas o Fernando, ele fala com o poste, literalmente, sabe? Ele fala com mapa de rua, ele conversa, conversa, então, aí facilita, né? Porque eu fico muito quieta. Que ótimo, que ótimo, puxa papo em todo mundo, eu sou dessas também, puxo papo, puxo assunto. Gente, eu acho fantástico, é uma disposição isso, né? Inclusive, até esse é um dos motivos, eu já viajei muito sozinha, né? E esse é um dos motivos, eu acho, que facilitam, pra mim, essa experiência, né? Que é justamente estar aberta pra conversar com outras pessoas, porque senão você fica ali sozinha, viajando sozinha o tempo inteiro, é muito ruim, né? Você tem que, faz parte da viagem essa troca, né? Você conhecer outras pessoas, entender a realidade delas, tal, então esse meu lado é mais assim, comunicativo nessas horas, ajuda bastante também. Bom, você, a gente tá falando aí em arte, sua casa é toda muito linda, eu sei que o quarto objeto, que vai ficar exclusivo pros membros, torne-se membro do canal, tá aqui embaixo, seja membro, tá aí na sua sala, não vou dizer o que que é, mas tá aparecendo nesse quadro, esse quarto objeto, mas eu queria falar um pouco sobre os seus livros também. Você, 21 livros, todos eles justamente, todos eles não, mas a grande maioria deles, imagino, falando justamente dessa questão comportamental, de como você deve agir em determinadas situações, em festas, em casamentos, na vida, no dia a dia, etiqueta sem frescura, casamento sem frescura, né? Você tem essa lei de facilitar... É a lei sem frescura. A maior parte deles é isso mesmo, o etiqueta sem frescura, é o casar sem frescura, tem o de amor sem frescura, que é de relacionamentos, enfim, tem gafes no palácio, que são as histórias de gafes que eu vivi no governo, mas tem um que eu... Deixa eu explicar para o pessoal, a Cláudia foi, a Cláudia Matarazzo, foi durante sete anos? É, durante sete anos. Sete anos, ela foi chefe do cerimonial do Palácio dos Bandeirantes, que é o palácio do governador, a residência oficial do governador do estado de São Paulo. Foi nas épocas de Serra e Alckmin, é isso? Serra e Alckmin, é, foram serra e Alckmin. Serra e Alckmin. Serra e Alckmin é a pessoa que cuida das recepções, dos convidados, a ordem de quem fala, onde vai sentar cada um. Então, tem essa etiqueta muito nesse... É, é o cerimonial público, que é a etiqueta dos eventos públicos. Sim, sim, sim. Só para parênteses. Para situar, porque que palácio é esse? Isso, isso. Mas, enfim, tem um livro que eu gosto muito, que é sobre pessoas com deficiência. Esse foge um pouco dessa linha toda de negócios, de etiqueta de negócios e tal, mas é um livro escrito justamente que chama Vai Encarar a Nação Quase Invisível das Pessoas com Deficiência, que é para falar justamente como a gente se comporta muito mal com pessoas com deficiência, porque a tendência é você fingir que não viu, não falar para não incomodar, quando tudo que a pessoa que tem alguma limitação quer é se inserir no contexto. Então, por que? De onde surgiu essa ideia, essa vontade de falar sobre isso? É, essa ideia foi um desafio da Mara Gabrilli, hoje senadora, mas, na época, ela era secretária da Pessoa com Deficiência, porque a Mara é tetraplégica, e ela foi num evento, num palácio, na época que eu estava lá como chefe de cerimonial, em 2008, eu lembro. E aí a Mara é muito inteligente e muito focada. Ela virou para mim e falou assim, você escreveu tanto livro, você tinha que escrever um livro sobre como tratar as pessoas com deficiência. Eu falei, mas Mara, não trata igual? Educação é educação com todo mundo. Ela falou, não é, porque as pessoas com deficiência, elas são invisíveis, todo mundo olha através da gente e finge que não está vendo. Aquilo me arrepiou a nuca, até hoje eu lembro. Eu falei, não, então aqui a gente tem um livro. E aí eu mergulhei nesse universo, falei, Mara, então você vai me ajudar, porque realmente eu preciso da tua consultoria, você vai me apresentar, com quem falar, isso e aquilo. E foi um período muito rico. Fizemos o livro em um ano, lançamos, lançamos em áudio o livro também, pela Melhoramentos. Eu já vou te pedir o livro, então, porque eu acho que realmente, e eu vivi essa situação recentemente, de cruzar com uma pessoa com uma deficiência severa, e eu fiz de conta isso, que tudo bem, né? Ah, tudo bem, sabe? Eu não fiquei olhando, porque, no meu entendimento, se eu ficasse olhando alguma coisa, ia parecer que eu estava estranhando, que eu estava reparando. O que a gente faz, então, Cláudia? Olha ou não olha? Então, não, mas não é o não olhar. Aí vamos deixar claro também. Não é que, ah, eu não posso olhar, é o não falar. Então, como a gente não sabe o que fazer, a tendência das pessoas é, já que eu não sei o que fazer, eu não vou falar, eu vou fingir que não existe, e acabou. E, na verdade, a pessoa está lá. Ela já, qualquer deficiência, seja a pessoa cega, tetraplégica, paraplégica, o que for, ela sabe que ela tem essa deficiência, ela está acostumada, todo dia ela acorda com aquilo, e ela administra várias crises. Então, o fato da gente olhar e falar, nossa, o que aconteceu com você? Posso te ajudar? Você precisa de ajuda com a cadeira? Para ela, não atrapalha nada, entendeu? Porque ela está acostumada com isso. Ou mesmo o cara que é cego, até o Daniel, que acabou virando um grande amigo, que era cego, ele falou, Ave, as pessoas não entendem que não é para agarrar a gente pelo braço que a gente leva susto. É para falar com a gente. Porque aí a gente sabe que tem alguém que está aí para ajudar, ou não. Mas, enfim, porque todo mundo tem a mania de agarrar o cego e levar para cima e para baixo. Isso é horrível, porque a gente leva um susto e começa a ser arrastado para lá ou para cá. Boa dica. Então, foi muito legal, foi muito interessante essa experiência. E o livro, eu acredito que ajudou, abriu um espaço de tal forma, que o Manuel Carlos, quando recebeu o livro na Globo, ele escreveu a novela, inclusive com a Aline Moraes, que era uma personagem que depois ficava paraplégica e é baseado nos personagens do livro, inclusive. Foi muito legal. Interessante. Foi um livro que eu me orgulho muito. E eu dei um spoiler no começo do programa que está vindo o 22º livro. Sobre... Pode adiantar para a gente? Pode, lógico. Esse aqui está saindo pela editora Senac. É um livro que deve estar já pronto. A gente já fechou capa, tudo. Está na gráfica. Eu acho que metade de abril ele já vai estar à venda. Chama Mesa Brasileira. É sobre como come e como serve e o que é a nossa comida regional. Porque a gente conhece só... Muita gente conhece mais. Eu conheço o acarajé, o churrasco, o camarão, o bobó de camarão, mas tem muita coisa que a gente não conhece. Então, hoje, eu tentei fazer um apanhado. Claro que não é tudo. Nós temos um país continental com regiões muito diferentes. Mas tem aí as cinco regiões contempladas com 13 chefes. Eu acho que vai ser muito gostoso. Eu quero ver a Cláudia Matarazzo ensinando a gente a comer caranguejo de uma forma fina e classuda. Isso eu quero ver. Um martelinho... Não tem, não tem. Mas aí você não vai comer caranguejo num almoço de negócio. Você vai comer em casa, com amigos, etc. Exato. É o bom senso, né? Cláudia, muito obrigada. Que prazer conversar com você, conhecer um pouco mais sobre você. Estou curiosa para saber desse quarto objeto, que, como eu disse, vai ficar para os membros, exclusivo para os membros, num primeiro momento. Depois de um tempo, a gente libera. Mas quem vê primeiro são os membros do canal. Então, convido quem está nos assistindo aqui a se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. E tornar-se membro, apoiar, de fato, o canal para que a gente prossiga aí fazendo essas entrevistas, esses programas, esses vídeos todos que a gente disponibiliza sempre aqui para vocês. Muito obrigada, Cláudia. Amei a nossa conversa. Obrigada a você, Lu. De conhecer um pouco mais foi um prazer, viu? Obrigada. Um beijo para todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. É a próxima. Um beijo. Gente, é isso aí. Cláudia Matarazzo, gostou? Deixa o seu like, não esquece. É super importante também. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar de ouvir essa história, conhecer esse outro lado da Cláudia Matarazzo. Como a gente conversou aqui, às vezes a gente tem uma ideia tão diferente da pessoa, né? Então, está aí a oportunidade para você mostrar para os seus amigos, familiares, quem é a Cláudia Matarazzo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, no fundo do baú. Tchau. 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 Tchau.